Uma campanha de arrecadação de recursos está sendo realizada na cidade, em favor de uma família do bairro Santa Cruz, que perdeu tudo em um incêndio. O acidente foi na última quarta-feira 24, tendo sido amplamente noticiado pelos veículos de comunicação locais. O fogo destruiu praticamente tudo o que havia na casa, habitada por um casal e seus dois filhos, todos de recursos financeiros limitados. Quem puder ajudar na reconstrução do lar e na reposição do material perdido, qualquer doação será bem-vinda. O número do PIX para depósito é 100-136-506, dígito 29. 100-136-506, dígito 29. Não deixe de contribuir, tá?